Olá, muito boa noite. Antes, tarde do que nunca, sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, está começando mais um boletim do DGBC News. Eu sou o Dereck Bittencourt, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui da DGBC TV. Vamos, mais uma vez, trazer para vocês aqui as últimas notícias da região, do estado, do Brasil e do mundo relativas ao novo coronavírus, sobretudo da nossa região. Eu acho que é o nosso grande diferencial, o Diário do DGBC fez história. Falando do DGBC, então, nada mais justo do que a gente trazer as informações das nossas sete cidades. Peço a todos que curtam, que compartilhem esta transmissão. É muito importante para a gente alcançar o maior número de pessoas possível, para que a notícia certa chegue, né? Porque a gente, num mundo de tantas fake news, a gente tem muita preocupação de que as notícias de verdade cheguem até o público sem enganação, sem mentira, sem falsas verdades. Enfim, tudo você encontra no nosso noticiário, no nosso site, nas nossas redes sociais e tudo mais. Bom, vamos esperar o pessoal entrar, dar mais um tempinho para o pessoal entrar, né? Para que a gente possa começar as nossas informações relativas a esta sexta-feira, um pouco mais tarde, né? Geralmente a gente faz o boletim ali por volta das nove, hoje já são 22 horas e 2 minutos, aliás, 22 horas e 7 minutos, me corrija aqui, o smartphone. E, enfim, uma semana que para o Grande ABC foi de números não tão crescentes com relação à Covid-19, o número de mortes foi inferior da semana passada, obviamente que o balanço a gente só fecha amanhã, inclusive é publicado na edição de domingo do Diário do Grande ABC, mas até por conta desses últimos dois dias, ontem foram oito mortes, hoje foram 16, um número muito inferior ao que vinha acontecendo nas últimas semanas, ou seja, com certeza teremos uma diminuição com relação aos últimos dois períodos, né? As últimas duas semanas e vamos ver no que que isso vai refletir, né? No fim das contas. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, mandando boa noite aqui, vou começar então com as informações relativas à educação, né? O boletim dessa semana foi quase todo tomado por notícias relativas à educação, a volta das aulas presenciais na rede municipal de ensino, em mais uma cidade se juntou àquelas que já haviam decretado que não voltará a ter aulas presenciais neste ano de 2020, agora foi a vez de Ribeirão Pires, o prefeito Adler Pico disse que não terá aula mais presencial neste ano, seguirá apenas com as aulas virtuais, as aulas remotas, né? A distância ou atividades que são entregues nas escolas. E agora Ribeirão Pires se junta então a Santo André, Rio Grande da Serra e Mauá, que já haviam, já haviam acertado ir por este mesmo caminho, né? A gente lembra que Mauá foi a primeira que decretou isso, que confirmou que não teria mais aula presencial em 2020, Rio Grande da Serra e Santo André confirmaram isso ontem, e Ribeirão Pires agora também confirma que não haverá aula presencial em 2020, somente em 2021. São Bernardo já havia acenado positivamente com essa ideia, né? São Caetano do Sul também, São Caetano também, mas ainda não foi oficializado o que a gente espera que aconteça nos próximos dias, e aí o Grande ABC mais uma vez mostrando a sua força, né? Mostrando que as atitudes quando são tomadas de uma forma consensual, né? Todos juntos, funciona de uma forma mais... como é que a gente pode dizer? Funciona melhor para todo mundo. Aí só restaria mesmo, Diadema, se posicionar para a gente ter aí as sete cidades com as aulas canceladas neste ano, né? O ano letivo, a gente repete, o ano letivo não foi cancelado, o ano letivo continua valendo, não tem ainda uma... nem tem motivo para cancelar, né? Essa é a verdade, porque por mais que o conteúdo tenha sofrido certa... ficou momentaneamente prejudicado, a gente não pode deixar de destacar, né? Foi uma coisa que eu falei um pouco ontem. Não podemos deixar de destacar todo o empenho aí dos professores, das escolas, das instituições de ensino, que vem tentando aí, vem se desdobrando para oferecer conteúdo para os alunos dos mais pequenos até os maiores, ou dos menores até os maiores, né? Melhor dizendo. Então, eu acho que é uma situação nova para todo mundo, inclusive para os professores que tiveram aí que, de repente, se desdobrar para promover aulas online e tentar manter o conteúdo, obviamente, dentro de uma série de limitações, entre elas, que nem todo mundo tem um smartphone e um computador para assistir, acompanhar e realizar as atividades. Bom, a Paulina Sagra manda um boa noite, a Alessandra Dorta e as escolas particulares que ninguém comenta em Santo André. Pois é, Alessandra, a gente até falou sobre isso ontem, o prefeito disse que as escolas particulares deverão consultar pais e a comunidade em geral para decidir, para chegar a uma conclusão se vai seguir por este mesmo caminho, mas, por enquanto, não houve uma definição. Aqui em Santo André, houve uma espécie de consulta pública, os pais foram, da rede municipal, foram consultados e mais de 90% determinou que, ou indicou que não se sente seguro para mandar os filhos de volta para a escola. Neste momento, a Prefeitura de Santo André acatou, então, determinou que somente em 2021, ou que em 2020 não tem aula presencial, vai continuar com o ensino à distância. Francisca Nobre mandando um boa noite, agradeço o carinho aí por estar acompanhando a nossa transmissão. Então, é isso. Então, agora já são quatro as cidades que estão sem aula até o fim deste ano. Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e, agora, Ribeirão Pires, completando a quarta cidade, tá certo? Magali Cruz também mandando boa noite, agradeço aí pelo prestígio. Bom, próximo assunto que eu separei aqui e, inclusive, vou pedir para o meu colega Yuri Souza colocar as imagens, porque nesta manhã, lá na USGS, né, na Universidade Municipal de São Caetano, começaram os testes do Coronavac, né, a vacina contra o novo coronavírus, estão aí as imagens, saliu à esquerda no vídeo, né, o prefeito José Auríquio Jr., lá na outra extremidade, a secretária de saúde, a Regina Maura, o doutor Fábio Leal, e aí quem está recebendo essa primeira vacina lá em São Caetano é a Francine David Maria, de 31 anos, ela que é da capital, ela é obstetra de uma rede privada da capital, e foi aí a primeira a receber essa dose da vacina, que é uma vacina, na verdade, são testes, né, que estão sendo realizados, o pessoal da saúde vem sendo priorizado nesse primeiro momento, né, e é uma parceria entre o laboratório chinês Sinovac Biotec e o Instituto Butantan, a USGS foi aí escolhida como um dos centros para desenvolvimento, né, para testagem dessa vacina, e agora foi lá no Hospital São Caetano, né, onde, 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 inclusive, foi montado um hospital de campanha do município, e, e, bom, aí tá, vamos passar as imagens novamente, né, o Yuri colocou novamente, todas as imagens, inclusive, você acompanha no nosso Facebook, viu, a Yasminha Sagra, que apresenta aqui os boletins, apresentou na segunda-feira, apresentou na semana passada, semana que vem, provavelmente, ela vai estar de volta por aqui, ela que foi lá acompanhar essa pauta, momento histórico, né, pode ser um dia para ficar na história, né, porque é uma situação muito aguardada, né, o pessoal anseia realmente para que uma vacina dê certo, funcione, porque a gente precisa dar um passo adiante contra esse vírus, né, e tá todo mundo tão temeroso, ainda, com relação a aumento de casos, número de mortes e tudo mais, então, é uma esperança, é uma luz no fim do túnel, o início da testagem aí, da vacina do Coronavac, tá certo? Obrigado aí, por Yuri, por ter colocado essas imagens para a gente. Bom, falando um pouquinho agora a respeito dos números, os números do Grande ABC nesta sexta-feira, um agradecimento para a Flávia Cortori, nossa repórter de sete cidades, ela que fez aí o apanhado, passou para que eu pudesse falar e trazer aqui para vocês nesta sexta-feira. Então, vamos lá, o Grande ABC tem 41.420 casos confirmados do novo coronavírus, e são 1.733 mortes confirmadas, são ainda 43.883 casos suspeitos e 24.036 pacientes recuperados, ou seja, pessoas que tiveram alta médica, não se chama de curado, né, porque ainda não tem uma cura para doença, se chama recuperado, então, o paciente que consegue superar a COVID-19. Então, cidade a cidade, vamos aos números. Em Santo André, 11.299 casos confirmados, 375 mortes. Em São Bernardo, 18.729 casos confirmados, 617 mortes. Em São Caetano, são 2.615 casos confirmados, 132 mortes. Em Diadema, 5.669 casos confirmados, 334 mortes. Em Mauá, 2.033 casos confirmados, 204 mortes. Em Ribeirão, 742 casos confirmados, 54 mortes. E, por fim, em Rio Grande da Serra, 333 casos confirmados, 17 mortes. Estes e todos os outros números na edição impressa do Diário do Grande ABC deste sábado, tem o nosso coronômetro, né, que sai na capa do Caderno de Cidades, e também o noticiário com todas as informações. Então, só passando mais uma vez nos números gerais da região, são 41.420 casos confirmados, 1.733 mortes confirmadas, foram 16 novos óbitos de ontem para hoje, e 1.024 casos confirmados de ontem para hoje. Lembrando que estes são números fornecidos pelas sete prefeituras do Grande ABC aqui para a gente no Diário do Grande ABC, agradecendo mais uma vez a Flávia por ter aí colhido os dados para a gente, tá certo? Bom, ontem a gente teve o complemento da rodada das quartas de final, perdão, do Campeonato Paulista, e hoje a Federação Paulista de Futebol determinou aí os horários das semifinais, os horários e os locais também, né? Às 16 horas do domingo, na Arena Corinthians, o Timão enfrenta o Mirassol, o Mirassol que elimina o São Paulo, já às 19 horas no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a Ponte Preta. São dois jogos na capital no mesmo dia, o que é uma situação completamente incomum, mas como os estádios estão sem receber torcida, então não se viu problema em marcar os dois jogos um na sequência do outro. Bom, a Barra Funda e Itaquera não são barros tão próximos assim, mas ao mesmo tempo, por não ter estádio aberto e aglomerações não estarem sendo permitidas, acredita-se que não vai ter nenhum tipo de problema, então foi marcado aí para o mesmo dia. A gente espera realmente que não haja nenhum tipo de encontro ou enfrentamento entre palmeirenses e corintianos neste domingo, porque são aqueles noticiários que sempre mancham as nossas páginas esportivas. Eu, como editor de esportes, posso dizer que é muito triste quando a gente tem que deixar de dar espaço para um gol, para uma festa, para uma comemoração, para falar a respeito de briga de torcida, de tragédia, de alguém machucado, ou até pior, de morte relativa a futebol, que deveria ser aquela situação para deixar a gente feliz. E quando a gente traz aqui as notícias de fatalidades relativas ao novo coronavírus, é uma questão que ainda estuda-se uma forma de combate à doença. Agora, a morte relacionada a futebol, motivo tão banal, o futebol que, como dizem, é a mais importante coisa entre as menos importantes, mas não é motivo para briga, para discussão e principalmente para a morte. A gente abomina a violência, seja aqui na região, seja em São Paulo, no Estado, no Brasil e no mundo, violência, não. Tá certo? Bom, então, recapitulando os assuntos do boletim desta sexta-feira, a gente falou que Ribeirão Pires se juntou a Santo André, Mauá e Rio Grande da Serra e também não vai ter mais aula presencial no ano de 2020, vai manter aí apenas aulas virtuais. Falamos também que começaram as testagens do Coronavac, a vacina para o novo coronavírus lá na USC, a USC foi um dos locais escolhidos pelo Instituto Butantan para servir aí como local de teste, né? Os voluntários estão a receber aí essa dosagem. Falamos também dos números da região, vamos só repetir os números da região, né? 41.420 casos confirmados, 1.733 mortos até esta sexta-feira e falamos também das semifinais do Campeonato Paulista que vão ser realizados neste domingo na Arena Corinthians e também no Allianz Parque. Tá certo? Um bom final de semana a todos, protejam-se do frio, que a previsão é de mais frio no fim de semana e continuem conosco, acompanhem as nossas redes sociais, nosso Instagram é arroba Diário do Grande ABC, o nosso Facebook, onde você está acompanhando essa live é barra Jornal DGABC, tem também o nosso canal no YouTube, tem o Twitter, enfim, acompanhem a gente em todas as redes, o nosso site é www.dgabc.com.br e semana que vem a gente está de volta com muito mais notícias e informações da região, do Brasil e do mundo. Bom fim de semana a todos, valeu, tchau!